Vou votar na Dilma porque eu acho que ela é a cara da mudança para a gente. A gente já começou há oito anos com o Lula, elegemos a Dilma e eu acho que a gente deve reeleger ela para continuar os programas sociais que a gente vem tendo. E eu acho que a gente tem que ter cada vez mais a exerção da população pobre no cotidiano. Eu acho que essas pessoas não podem ficar afastadas, elas têm que estar participando da vida econômica e tendo uma vida econômica também.